E com o calor dos últimos meses, ficar sem o ar-condicionado é quase impossível, não é mesmo? Mas o que muita gente acaba esquecendo é de limpar os filtros do aparelho, o que pode causar muitas doenças respiratórias. O ar-condicionado marca 20 graus, mas do lado de fora, o calor é insuportável. Desse jeito, o melhor mesmo é ficar onde tem o santo aparelho. Você sabia que poucas pessoas se lembram de fazer a limpeza do filtro do aparelho de ar-condicionado? Pois é, o problema disso é a quantidade de fungos e bactérias que fica armazenada bem aqui. O Danilo trabalha com ar-condicionado de casas e empresas. Ele conta que muita gente ainda não dá devido à atenção ao filtro do aparelho. A gente encontra alguns casos em que a pessoa pode até perder o equipamento, inviabilizar o conserto devido à falta de manutenção preventiva. A higienização do filtro deve ser feita pelo menos a cada quatro meses. E o processo é bem simples. Cada equipamento tem uma forma de abrir a tampa. Então você tem que identificar, normalmente ele é aberto, tem duas abinhas laterais. Você traz essa abinha para cima, levanta essa tampa, você vai encontrar os filtros, um, dois, depende de cada equipamento. Remove esse filtro, é uma telinha de nylon, faz a limpeza com água e sabão dessa telinha. Depois aplica o bactericida na serpentina e depois volta a telinha no lugar, fecha a tampa. Perfeito. Algo muito simples para ser feito em casa e muito importante para a manutenção preventiva, para a saúde das pessoas. Se dentro de casa o calor é grande, imagine dentro do carro. Aqui, o ar-condicionado também precisa de limpeza e pode acumular até mais bactérias. Reparem nesses dois filtros. Um acabou de ser retirado do carro para ser trocado depois de meses de uso. O outro está novo, limpinho. A gente aconselha trocar o filtro a cada 10 mil quilômetros ou de três em três meses. Quatro meses, assim, é um tempo bom. É uma limpeza periódica que aconselha a fazer uma higienização com ozônio. E toda essa sujeira aí vai direto para o pulmão de quem respira. Pois é, se você ainda não foi convencido da importância de fazer a limpeza do filtro do ar-condicionado, o pneumologista alerta. O mais comum são quadros alérgicos e relativos a tosse, sintomas nasais. Mas raramente no ar-condicionado pode proliferar algumas bactérias. Então, a bactéria é chamada Legionella, que é uma bactéria que está associada a circuitos de ar-condicionado. Não é comum, mas pode ocorrer. E também a proliferação de fungos no sistema do ar-condicionado. E também isso pode levar até a reações de hipersensibilidade e inflamações no pulmão.